Todos os seus amigos sobre mim. O que você é? Eu sou Batman. Tudo certo por aqui, Robin. Vocês tem que ir pra lá, blá, 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 blá. Boa, isso aí. Ele vai tentar encontrar algum interruptor. Pra gente encontrar esse maldito pinguim. Adivinha a merda que eu fiz? Adivinha a merda que eu fiz? Eu não escolhi. Nossa, cara. Agora vai ficar Hardcore. Hardcore. Vamos lá. Eu não peguei a... Não vou nem falar o que eu peguei. Você já sabe, né? Eu não peguei a Bat-Lanterna. Que maravilha. Agora vai estar cheio de armadilhas. Eu tô ferrado. Vamos ver o que eu consigo aqui. Vamos ver. Vai ser Hardcore, hein? Você é louco o que eu fiz aqui. Vamos ver se eu consigo, hein? Vamos apanhar bastante no museu. Vamos lá. Ei, rapaz. Vamos começar. Vamos lá pra baixo. É a primeira vez que eu tô jogando, é... Essa fase aqui do Batman Robin sem a Bat-Lanterna. E eu acho que fica mesmo mais Hardcore. Vamos ver o que vai dar isso, né? Vamos lá. Vamos ver aqui no elevador. Vamos pra baixo, pro B. Agora tem que ficar pulando aqui naquele maluco. Ah, tá funcionando. Aí... Ah, não! E agora... Vamos ver aqui. Encontramos segurança. Salva ele. Vamos lá. Salvamos ele. Agora precisamos encontrar a porta que está trancada no museu. Ele vai me dar a chave. Agora podemos abrir qualquer tipo de porta do museu. Ótimo. Vamos lá. Tá, tá bom. Vou usar isso pra abrir as portas, com contato. Já tô com a porta aqui, ó. Já tô com a chave, com o cartãozinho, pra abrir as portas. Eu tenho que encontrar tanto no bloco A quanto no bloco B do museu. Vem, vem. Aê, maldito! Capanga! Abre a porta aqui. Vamos lá. Abre a porta, ó. Abre a porta. Agora tem que encontrar a vida, hein? Porque o Batman tá... Vai ficar zoado desse jeito. Lembra dos combos que eu falei pra vocês no vídeo anterior? Ah, não consegui fazer o combo. Tem que fazer o máximo de combo pra conseguir pontos, pra conseguir continues. Vamos lá, entra aqui. Ah, é aí, vida! Yes! Olha aqui, ó, o que eu falei, ó. Aê, ó. Dá ponto fazer assim. Tem que fazer bastante essa rolada e jogar o cara pro outro lado. Vamos lá. Um pra cá. Toma essa, amigo. Aê! Tomou na cara! Entra aqui. Vamos lá. Mais um coração, boa. Beleza. Não, ainda não. Aqui dá pra fazer um atalho e ir pro... Pra partir do bloco A. Sem precisar ficar... Sem precisar ficar indo lá no meio pra voltar. Aqui. E aí vai ter que ficar indo e voltando pra encontrar os cartões, encontrar prisioneiros do pinguim. Aquela coisa, né? Então, vamos lá. E nessa fase específica também é inspirado em alguns episódios da série animada também. Tem um episódio que o pinguim aparece, o primeiro episódio. Que aparece algumas crianças lá que encontram o Batman. E aparece também a ave do pinguim. Toma! Toma! Ó, 16.100 pontos. Vamos aqui. Aqui não tem nada. Agora já podemos ir e voltar pra aquela porta que eu falei lá. Ah, droga! Aqui, vamos pegar o atalho. Vamos pegar o atalho agora. Vamos ver até onde eu consigo, hein, pessoal. Nossa, eu nunca passei essa fase sem a bate-lanterna. Perdi muito mais vida mesmo, muito mais hardcore. Toma! Aí, tomo! Tomo! Não! Maldito! Entra na porta também, vamos lá. Temos que encontrar os seguranças que estão raptados, que estão amarrados pelo que me amarrou com seus capangas. Abre essa outra porta, vamos lá. Olha, ó. Mais pontos, tá vendo? É importantíssimo fazer pontos. Quando chegar as fases mais difíceis, eu não vou nem querer ver como que vai ser. Caraca! O que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo fazer o combo. Vamos lá. Chegamos aqui no final. Aí, vamos lá. Oh, man! Caraca, mas eu tô muito ruim. Não é possível! Eu não tô acertando nisso. Ah, brincadeira, velho. Não é possível que eu vou morrer assim. Mano do céu. Sem brincadeira. Sem brincadeira agora. Ah! Não! Então, como essa fase é basicamente tipo um Metroidvania do Batman, né? Porque você vai ter que ir e voltar em decor da fase inteira. Pra encontrar os seguranças que estão presos. Pra encontrar a chapa, abrir outra porta. Pra entrar no elevador, subir o andar. Então, paldito mesmo, hein? Colocou vários capangas pra dar o... Aí encontrei finalmente o segurança. Obrigado! De novo, ó. Yes! Que incrível! Vamos lá. Oh! Dois por peça de um e encontramos dois seguranças. Obrigado, Batman! Não é pelo coração. Agora, se ficar ruim, não vai ter coração mais. Que droga. Tá, vamo lá. É, vamo conversar aqui. Vamo conversar aqui. O pinguim pegou Robin! Vamo atrás do pinguim, pessoal. Ih, ficou tudo escuro. Que maravilha. Agora as bombas... Agora que a gente morre aqui, hein? Tá louco, mano. Temos que voltar lá pra porta do... Qual que é a porta? A porta de ter um gerador de energia. Nossa, tem que voltar lá rápido. E ainda mais que eu não tenho nem a baixa lanterna. Aqui. Vai, vai, vai. Consegue, cê consegue. Vai, vai. Agora tem que pegar o elevador, desce lá embaixo. Vai. Próxima parada. Legal, gerador. Ah! Consegui, consegui. Vamo lá. Consegui. Ih, o Robin tá preso aqui. Robin. Vamo lá. Desculpa, Batman. Ele pegou o curador. Pegou ele. Não. Droga. Mas tem como pegar o bloco B. O bloco B tem a combinação que a gente precisa. Parece que o pinguim raptou o secretário e guardou ele em algum dos blocos, em alguma das portas. Agora, vamos lá. Toma. Já sabemos que está no bloco B, então é menos mal. Agora temos que entrar nessa porta aqui para ver, né? Um por um, até encontrar o curador. Que é o secretário daqui. Vamos lá, mano. Nossa. Vai, vai. Vai. Achei que vai me matar, não. Faltou preparo hoje, mas... Né? Sempre tem um plano B. Ah. Ai, caraca. Cadê você? Entra nessa porta aqui. Entra, 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 entra. É preciso de vida, encontrar o curador É preciso encontrar um monte de coisa Nossa, mano Quando encontrar a combinação Que vai estar com o curador Eu vou conseguir abrir uma porta que está codificada Com uma senha Que está lá no último andar Nossa, mas isso vai demorar um pouquinho Ah, encontrei ele Santa sorte Yes Obrigado Aqui está o código do display do segundo andar Beleza, obrigado, curador A combinação é 4, 3, 3, 6 Nós só temos que sobreviver, né Aí o maluco pôs na bomba Nossa Droga Agora não tem mais vida Agora estou aqui, eu estou ferrado com essa vida aqui Nossa, miserável Não, não é para entrar de volta É para entrar No elevador, caramba Elevador aqui Sobe Último andar Segundo, vai, último Último andar, vai Sobe Isso, isso aí Último andar Último andar Boa Aqui tem que ficar um pouco mais esperto Que vai vir dois capangas Que eu lembro E ele será muito aviso de mim Esses malditos capangas De me atingir Olha isso aqui Já tem mais Mais, mais, mais Você é louco O cara não enxerga as bombas É brilhante É brilhante isso aqui Ah, finalmente uma vida Nossa, enchi pelo menos Agora não pode bobear nem um pouco Porque estou ferrado Espera aí Eu esqueci a senha, meu Não Qual que era a senha? Era 4336 Se a memória Da Memória fotográfica do Batman Não estiver correta Vamos ver Calma Eu acho que é 4336 Vamos lá 4336 Aê Decorei Boa Bate preparado Vamos lá Olha o pinguim aí Com sua ave Pinguim É o fim da linha Não tem terropeções Não tem Interrupções Oh, não Ele vai jogar Não Esse aqui Tem o glitch Você fica aqui Parado Ele vem e você dá um soco Ele vem Você dá um soco É um glitch Simples Que vai te Poupar um grande tempo E uma grande surga Que você poderia levar Desse pássaro maldito Aqui Tá, vamos lá Ah, brilhante Você está mostrando Eu vou mostrar Mas essa invenção Ele vai pegar A invenção Não Calma, calma aí Calma, calma aí Ah Desculpa pessoal Aqui eu vou ter que Vou ter Vou poder falar muito não Tá Você não tem ideia Como que é difícil Falar e jogar Ao mesmo tempo É muito difícil É sério É sério Não é brincadeira não Vou ter que jogar sério Vai, 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 vai Não, não é assim Não é assim Desse jeito Não é desse jeito Que é pra jogar sério Né Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô vendo que eu vou morrer Calma Aí, aí Foi, 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 foi Foi certo Caraca, mano Aí Boa Não Vai, vai, vai Não Ah, morreu Que droga Já voltamos Pessoal No próximo Em breve Fica com os Comerçais Voltamos Vamos ver agora Se eu consigo vencer Esse pinguim Maldito Vamos nessa Vamos lá Começa assim já Eu vou começar A apelar já Ai, ai, ai Não Pera aí Eu vou jogar Esse tipo de batilha Diferenciado E vamos ver Se vai dar certo Isso Pera aí Defende Aí, boa Vamos ver Se consegue Aí, ai Foi, foi, foi Aí, não Quase Calma Aí, tá, aí Tá, aí Tá, aí Boa, boa Boa Tchau 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 toque a bate dança esse foi o final de mais um vídeo agora vamos para o estágio 4 em breve e viemos o próximo vilão que lutaremos e venceremos com certeza aqui no canal Batcenter agora não esqueça de se inscrever curtir e compartilhar os vídeos da Batcenter e fazer parte da Batcenter e não se esqueça de acessar as redes sociais da Batcenter esse foi o vídeo de hoje, até mais Batpessoa Batcenter